Olá, meninas! Eu sou a Mayara, sejam bem-vindas ao nosso Papo Íntimo. Por que só, meninas? Hum, Mayara tá fazendo panelinha, é? Deixando os homens de lado? Rapazes, desculpa, mas no vídeo de hoje, se você não tem uma vagina, não vai rolar. Olha, eu vou comprar umas coisinhas com as meninas, vai ver um videogame com seus amigos, eu boto em cinco minutinhos, tá bom? Eu vou querer um combo super sexy feminino, com excitation, orgástica. Vê bem quente pra mim, por favor. O Hausweiber tá bem geladinho? Coloca dois pra mim, por favor. Ah, e fecha com vulvas. Nossa, esse combo mata a fome de sexo das mulheres mais insaciáveis, hein? Ah, e você não ganha nenhuma caloria, hein? Bom, meninas, esse kit é obrigatório na bolsa ou na cabeceira da cama de qualquer mulher moderna que tenha uma vida sexual ativa e saudável. Assim como as maquiagens, onde cada item serve pra uma situação ou pra cada vibe que você está no dia. Aqui é a mesma coisa. Vamos conhecer essas delícias, então? O orgástica e o vulves são pra aqueles momentos que você tá meio desligada, tá mais afinha de ver novela, sabe? Os dois são poderosos excitantes, que vão te deixar cheia de tesão na hora. O orgástica já é até chamado de Viagra feminino, de tão poderoso que é. Faz a musculatura da vagina pulsar e enlouquece as mulheres. Já o diferencial do vulves é que ele literalmente mexe com a sua vagina. Além de excitar, aumenta a lubrificação e faz a vagina exalar um cheirinho de feromônio que deixa os homens loucos. Então serve muito bem pros dias que o gato também não está lá muito afim, sabe? Despertando uma coisa selvagem dentro dele. Imagina que loucura! Bom, agora vocês já estão pegando fogo. Próximo passo é... Sexo oral, né gente? Entre o House Viber no jogo, que é um gel de massagem comestível com sabor delicioso de menta. Além de fazer loucuras no oral, o House Viber também cria sensações quente, fria e vibrações durante a penetração. E pra terminar essa refeição deliciosa, que tá um orgasmo, senhorita? Pois é. Não são todas as mulheres que conseguem chegar na sobremesa, né? Aquele prazer máximo, sabe? Mas agora, todo mundo vai ter, hein? O excitation é poderoso e faz com que a mulher atinja o orgasmo em todas as transas. Nossa! Chegou rápido, né? E o conjunto tá completo. Agora é só colocar na cabeceira da cama, junto com as maquiagens, os perfumes. Até porque as embalagens são bem discretas. E super lindas, né? Vamos combinar? Na descrição desse vídeo tem detalhes de cada um dos nossos produtos desse combo feminino, tá? Você vai aprender a usar direitinho cada um deles, além de aprender dicas quentinhas pra apimentar ainda mais a sua relação. Bom, meninas, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês de casa sintam muito prazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.